Salve, Santistas! Boletim Santos News na área. Acabou a espera. O Santos finalmente poderá contar com uma das joias da base mais famosa do Brasil, o boliviano Miguel Ángel Terceiros. O Meia, apontado como uma das maiores promessas da base Santista, completa 18 anos hoje e assinará o primeiro contato profissional com o clube nesta terça-feira na Vila Belmiro, apurou o jornalista Lucas Muzete. Com acordo firmado, o Santos poderá tirar Miguel Ángel Terceiros do esconderijo. O clube teve muito cuidado para não perder a joia boliviana. Não colocou o garoto para treinar com o elenco principal e até mesmo evitou postar fotos do garoto nos canais oficiais do clube. Isso porque representantes de Miguel Ángel Terceiro receberam sondagens de times europeus que estavam de olho no talentoso meia-canhoto. Miguelito foi instruído a fugir dos holofotes, mesmo já sendo conhecido dos Santistas, que há muito tempo sabem de um garoto promissor, na base, dono de um talento excepcional, um garoto considerado fora da curva. Como é estrangeiro, Miguel Ángel Terceiros teve de esperar completar 18 anos para poder se profissionalizar. Assim, com a assinatura do contrato de trabalho, se profissionalizando como um atleta, ele pode disputar competições oficiais. Foi por essa razão, por exemplo, que Miguelito não pôde disputar a copinha. Miguel Terceiro vai disputar competições oficiais pelo Peixe Sub-20, antes de ser promovido ao elenco principal. O vínculo de Miguel Ángel Terceiro com o Santos era de intercâmbio, sem registro trabalhista. Mas no ano passado, o Santos, o representante do garoto, acertaram um acordo, uma espécie de um pré-contrato, que já estava assinado pelas duas partes. Ou seja, a reunião desta terça-feira é para formalizar um acordo que já estava alinhavado. Paulo Roberto, empresário de Miguelito, explicou o projeto Bolívia, que trouxe o garoto para Vila Belmiro, e elogiou a postura do clube. Miguel chegou ao Santos em 2018. O projeto foi aceito pelo Marco Maturana, gerente da base na gestão de José Carlos Pérez. O Santos foi o primeiro a abrir as portas, e o Maturana foi até contra alguns dirigentes para aceitar o projeto. Por não haver contrato, poderíamos tirar o Miguel dos Santos, mas nunca pensamos nisso. O Santos faz as coisas corretas, e o projeto mantém a palavra. Esperamos mais de dois anos, e agora está perto de Miguel poder competir oficialmente. disse Paulo Roberto. Além de talentoso, Miguel III é considerado um exemplo de conduta e dedicação. Ele começou a jogar futebol na Academia Tauíte Aguilera, e chegou à Vila Belmiro em 2018, por meio do projeto Bolívia 2022, que é um programa dedicado à formação de jogadores da base. Trata-se de um dos projetos da Fundación Gol Bolívia, uma ONG criada em 2011, e dedicada à promoção de projetos relacionados ao esporte. Miguelito fez o intercâmbio com o Santos quando tinha apenas 14 anos. chamou tanto a atenção que o clube entrou em contato com a família e convidou o garoto para ingressar nas categorias de base do Santos. Em 2019, Miguel Anre III foi notícia dos jornais esportivos da Bolívia, em razão do bom desempenho que ele teve no torneio internacional Sub-15, disputado na Granja Comari. A Bolívia terminou em terceiro lugar na competição e Miguel Terceiros foi o destaque da seleção na competição. E Miguel Terceiros passou a entrar no radar da comissão técnica da seleção principal da Bolívia. Em 2021, o técnico da seleção da Bolívia, César Farias, convocou Miguel Terceiros para uma partida amistosa da Bolívia contra El Salvador. O menino da Vila Ângelo, em uma entrevista ao programa Esporte por Esporte no ano passado, exaltou o talento de Miguel Terceiros. Sou suspeito para falar. Joguei junto e contra na seleção. E ele é fantástico. Tem um potencial incrível. Um futuro brilhante. Quando jogamos no Sub-15, era meio atacante, perto do centroavante, caindo para as pontas. Agora está mais de ponta. Ele é fantástico. Jogamos contra a Bolívia no Sul-Americano. E o Kaique falava para o lateral dar no meio dele. Miguel é um fenômeno. Espero poder jogar com ele no profissional. Disse Ângelo. É isso, Santistas. Uma ótima semana a todos. Abraço. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos. Tchau. E aí Tchau.